E aí galera, beleza? Olha o Cauã aí mais uma vez pra gente dar uma volta na motorizada E o que é que eu posso dizer galera? Tamo aqui pedalando por enquanto, veja só A bike dele tava com um problema Que eu vou colocar aí a foto daqui a pouco A gente teve uma mão de obra boa agora à tarde E como o Samuel, meu filhinho, diz Uma motorizada é uma motorizada Vamos andar, vamos andar, vamos ver se a gente liga aí Esse é benefício aqui pra pegar o alimento O que vem agora? Ligou rapidinho Isso aí é uma motorizada legal A minha agora eu coloquei a agulha toda pra cima E ela ficou meio que estralando o escapamento da entrega Porém ela ganhou uma arrancada muito melhor do semifinal Mas a arrancada tá bem forte Eita, mano Oi Tá escutindo aí o negócio A minha ficou com arrancada incrível A gente tá com mais arrancadas que a minha ainda A gente tá com mais arrancada que a minha É, agora ela tá forte, hein, cara A gente lhe colocou tudo certinho, tá pegando bem A pessoa vai chover daqui a pouco, olha lá Aqui o perigo é esse, né Depois eu escureceu a serra, vamos sair do rio Senão a cabeça d'água leva todo mundo A enxurrada Aqui vamos passar por frente da empresa Passar pela frente da casa de Cauã E aí a gente vai lá Lá pra dentro Eu quero dizer que é uma motorizada É uma motorizada Assim diz o filósofo Samuelzinho Aí, preso Meu trabalho Ah, moleque Aqui é bom Molezinho Oi Cobe água Cobe água lá na casa de Cauã O que nós segue o passeio Aqui é o T-D-U-B Chegamos, chegamos A mãe de Cauã ali Na casa dele Vou pausar um pouquinho aqui, galera Voltamos Olha, olha a surpresa O campeão, cara Olha Isso tá baixinho, é porque vocês não vêm aí Mas tá bem baixinho Olha Estão por cima de mim agora Você vai pausar ali em Joinville, Santa Catarina É isso aí, então vamos voltar Nosso rolezinho Vagazinho Agora é isso Eu ia bater no fundo da bicicleta dele, cara. Sim, eu vim praticando, acessava, acessava no fundo. Rapaz, eu tô com a mão só aqui. Que bom que ficou legal a bike dele, eu fiquei feliz por isso. Ele comprou uma bobina minha, que a bobina dele queimou, que ele lavou sem isolar. A vela também dele queimou. Eu vendi uma minha que eu tinha. E aí eu disse, eu vou ajudar ele, porque ele é muito gente boa. Aí eu limpei o carburador com ele lá, o cabeçote, a gente também tem a embreagem. Fizemos uma geralzinha nela, agora ela vai. O pistãozinho a gente limpou também, por cima. Agora a gente vai dar, vai ter um tempinho de vida aí, de curtir. Vim tá igual a bobina, igual a RD também. Dá uma aceleradinha, dá uma estraladinha. Por isso que eu coloquei a agulha toda pra cima, eu não sei se tá dando excesso. Então tá bem regular. Eu sei, eu já fui lá. Já fui lá? Já, já ficou pra verdura. Subiu. Vamos ver se ela vai subir hoje. Deu uma fogada ali. Agora vamos descer. Subiu. Morrozinho. Agora vamos descer. Vai na frente. Rapaz com uma mão e filmar. Meu Deus, é difícil. Depois eu vou fazer um jeito de ajeitar o crochêzinho lá que eu coloco o celular. E aí eu filmo sem pegar o celular. Será que não é o corta-corrente aí? Tá dando uma falhadinha, né? Pode ser o corta-corrente. O dele tava falhando. Aí nesse estômago aqui todo. Vai galera, que lhe dá bonito aí a gente tá. Nossa, velho. Coisa da galinha ali de... Coisa da Sariema. Bem grande. Ó, lhe dá bonito. Só de eucalipto. Vamos ver se sobe na bike, né? A gente tá dando umas afogadinhas de vez em quando. A gente vai ver o que é aí. Subindo aí. É grande. Ai. Ai, o sol. Ai. Vai dar lá um pouco. Muito grande esse morro aqui. Olha a altura. Olha a altura que a gente tá. Né? Vou parar um instante aqui. Já dele deu uma falgadinha ali. Olha a altura que a gente tá dando um instante aqui. Olha a altura que a gente tá dando um instante aqui. Olha a altura que a gente tá dando um instante aqui. Olha a altura que a gente tá dando um instante aqui. Olha a altura que a gente tá dando um instante aqui. Olha a altura que a gente tá dando um instante aqui. Olha a altura que a gente tá dando um instante aqui. Olha a gente tá dando um instante aqui. Olha a gente tá dando um instante aqui. Tchau.